é quase derrubei tudo mas a gente vai ter que usar essa câmera aqui chegou um novo projetor da xiaomi pessoal muito mais bonito demais eu sou apaixonado por projetores até apesar de não entender muito nem o que é lumens eu gosto de ligar e ver é bom dá pra enxergar não dá pronto acabou não vê que se papo aí aí não sei quantos mil lumens eu quero ver funcionando é isso que importa acho que a galera gosta mais de da prática do que da teoria não adianta vir com um número inteiro que não sei o que eu quero ver funciona não funciona e é isso que a gente gosta então é mais fácil né do que você me falar é bom ou não é hoje não tem isso não então é isso aqui que a gente vai abrir vamos tirar da caixa que vem outra caixa geralmente uma caixa vem outra caixa o menininho aí tá bonito demais esse projetor o ambo é meio que uma marca da xiaomi né como muita gente diz xiaomi xiaomi e xiaomi eu falo né xiaomi falo normal né então beleza olha só esse projetor aqui que bonitão que ele é e ele é bem barato ele tava custando menos de mil reais você tem noção disso meu mil reais você não compra uma tv de 32 polegadas que às vezes nem é smart ainda aqui você projeta até 120 polegadas e eu acho que ele tem resolução hd nativa será eu não sei mas mesmo uma qualidade legal esse aqui ó modelo t2r max deixa eu ver é isso aqui a gente não tem muitas especificações na na caixa já tem um alto-falante nele tudo certinho mas meu olha só que portabilidade então imagina se você vai viajar você vai na casa de um parente assim meu galerinha projetor para assistir aquela série aquele filme é diferenciada experiências que às vezes a gente não acaba tendo na vida por conta de não conhecer ou não pensar porque eu vejo que a galera também curte muito projetor poxa é legal diferenciado é legal você assistir um filme na tv poxa legal mas quando assiste no projetor é outra história a galera gosta principalmente a criançada meu é alegria da moçada então vamos tirar daqui da caixa olha só como ele é portátil meu pra quem usa para trabalho eu vou ligar ele depois né porque eu já vi vídeo sobre ele obviamente para pegar um negócio que também não é bom eu tenho que pegar coisas boas porque é fácil é fácil falar de coisas boas poxa eu vou mostrar para vocês a realidade vamos tirar aqui ó olha já gostei disso aqui ó veio pilha isso aqui é difícil vir pilhas e é isso é isso aqui que vem na caixa vamos deixar a caixa aqui do lado agora aqui vem a nossa fonte normal né vem dois cabinhos para fonte vem um controle deixa eu ver esse controle que se tem muitos comandos né puxa que a gente vai controlar tudo olha só o controle tem opção mouse eu não sei se é um controle bluetooth ou infravermelho aparentemente infravermelho mas beleza né a gente vai controlar a gente pode controlar também pelo celular a gente consegue espelhar a tela do celular a a gente consegue colocar meu olha só que bonitinho olha que tamanho parece uma geladeirinha retrô parece uns mini eu não sei o que que parece ó provavelmente eu não sei se ele tem bateria nele mas olha só aqui é meio que se fosse um resfriamento aqui o áudio aqui atrás a gente tem entrada para gente carregar colocar um pendrive então se tem um vídeo no pendrive alguma coisa você consegue colocar aqui HDMI a entrada para você ligar uma caixa de som se você quiser o foco dele né então aqui você vai girar a lente dele para focar manualmente e o tripé você coloca aqui também ou deixa em cima da mesma olha que prático que fácil que seria ter um projetorzinho desse muito legal né Claro que a gente quer ver ligado e funcionando mas já uma curiosidade legal que a gente tem o foco manual aqui mas agora esses projetores aqui que é uma marca da xiaomi né então a gente consegue por exemplo colocar ele aqui de lado tipo você não vai colocar ele na frente do sofá às vezes alguém senta no chão na cama sei lá onde e ficaria aqui no meio assim tampando seu rosto não dá né mas você poderia colocar ele do lado e ele espelha reto entendeu eu vou ligar e mostrar para vocês mas vocês entenderam eu coloco ele aqui mas ele vai projetar aqui na minha frente porque você consegue ajustar a proporção tudo certinho nunca consigo falar proporção mas beleza agora eu vou ligar e já volto mostrar para vocês né projetor ligado como vocês podem ver aqui em mim vim de branco para usar como como exemplo mas esse aqui é o controle também bonitão a gente já colocou a pilha nele aqui já tá funcionando aqui é o foco dele algo as entradas aqui não tem muita gente olha o tamanho e assim ele é bem bonitinho funciona muito bem coloca em cima da mesa e olha só a frente dele também ficou bem legal ali ele realmente é um dissipador de calor o que é bem bacana ele tem pessoal 1gb de ram 16 de armazenamento Android 9 resolução padrão é o hd ele tem 350 ansilumens não sei para que como funciona eu gosto de ver a resolução funcionando e eu vou mostrar para vocês agora olha só a gente tá com tudo ligado aqui vocês estão vendo vendo tudo aceso muita luz não dá para enxergar praticamente nada dá para enxergar alguma coisinha aqui mas vocês vão ver de verdade é agora é um projeto que a gente usar no escuro custa milão quem quiser comprar depois vou mostrar para vocês no link vai estar na descrição mas olha a mágica acontecendo agora alexa terminei de gravar ela vai apagar todas as luzes aqui para gente menos a luz principal né a gente vai apagar e olha a diferença que já dá isso aqui a gente ainda tá com luz vocês podem ver aqui ó e na gente tá com luz ligada e bem forte por sinal mas vocês vão ver que ela já vai apagar você vai ver a resolução só que a qualidade que é o controle funciona muito bem o que eu notei diferente de outros projetores é que ele tem bordas menos desfocadas né então assim você não vê aquelas cordas nossa que a gente desfoque nas bordas não sei o que não dá umas bordas bem bem bacana mesmo você tá vendo o meu computador aqui no meio da gente tá meio sem espaço o controle funciona muito bem obviamente tem que apontar para o projetor mas a gente já tem aqui ó alguns aplicativos e o bacana que você consegue instalar mais aplicativos pela Play Store seja um jogo seja qualquer aplicativo você consegue baixar e instalar inclusive eu vou colocar aqui para vocês verem e agora vocês estão vendo no breu apaguei apagou ali o led e olha isso olha a qualidade das cores o jeito que fica então se você for assistir no escuro sensacional pessoal ficou muito muito legal eu fiz login aqui no na conta Google aqui no controle olha só a gente vai aqui em apps olha isso é o Android você consegue instalar aplicativos e até jogos e conectar com o motor do Bluetooth em Bluetooth 4.0 que você instala o que você quiser meu amigo é seu seja feliz então aqui eu tô dentro da Play Store ó vocês estão vendo aqui em cima Google Play então o que eu vou pesquisar aqui eu consigo instalar aqui não tem não tem ah sei lá não tem 10 Plus baixa baixa você que não tiver aí você baixa mas já vem quase tudo então isso é importante Android vai aqui em cima você tem clima você tem que ter isso aqui ligado ó tem wi-fi já já vem com wi-fi o wi-fi dele é 2.4 então mas beleza tá conectado no wi-fi tudo certinho eu vou colocar um vídeo no YouTube para vocês terem noção a gente tá com uma uma distância aqui de um metro e meio e a gente já projetou aqui pelo menos 75 polegadas então assim meu um metro e meio olha aí não dá aí de braço aberto aqui não dá o tamanho e já a gente tem uma tela muito grande não é que eles têm que deixar muito longe e tal mas olha tem Netflix e tem tudo você quiser até Twitter no negócio é muita coisa ele já tem um áudio próprio mas fica mais legal ainda se você ligar uma caixa Bluetooth ó vou colocar um vídeo nosso aqui né obviamente né vamos testar claro vai ter esse anúncio no vídeo e olha lá pessoal o áudio dele também saindo aqui ó vou chegar mais perto para vocês ouvirem e olha ele tá no máximo agora eu vou aumentar lá ó 50, 60 ó tem um áudio legal você não precisa de uma caixa de som obviamente eu vou tirar esse áudio mas olha só qualidade legal o tempo de resposta dele também é muito muito rápido olha só a gente tem uma resposta bem rápida deixa eu voltar aqui na tela de início a gente tem a função mouse aqui no teclado então no controle então se eu clico aqui ó olha lá apareceu um mouse você vai pesquisar alguma coisa navegar baixar o navegador alguma coisa você consegue ter a função mouse o que é bem bacana outro ponto interessante aqui que a gente tem que testar é o que eu falei para vocês de deixar ele de lado vamos supor que a gente quer deixar ele assim ó ó ficou torto né vocês estão vendo aí que tá torto né dá para a galera ver que tá maior de um lado maior do outro aqui ó deixa eu tentar mostrar para vocês ó eu vou ficar reto para ele ó olha só vocês estão vendo olha isso ó ele tá aqui ó vou falar Alexa ligar Neon Studio Alexa ó acendi a luz aqui de novo ó mas mesmo assim dá para ver legal e ó ele tá torto ele não tá reto ele tá inclinado para cá vocês estão vendo que aquela ponta ali tá bem maior do que essa daqui como a gente arruma por exemplo se a gente tá põe do lado um sofá aqui no meio eu conseguiria assistir como vou mostrar para vocês é agora você vai aqui ó em projetor ó ficou aqui em projetor e agora você vai clicar aqui ó projeção aqui ó trapézio de quatro pontos clicou e agora ó ponto um beleza eu posso tanto quanto é esse aqui eu não posso aumentar então vou nesse aqui ó e vou diminuir ó cliquei ali ó vou puxar para baixo ele a vocês estão vendo isso aí eu vou deixar ele ó retinho aqui beleza vou outro ponto sugo ele para não ficar pegando no sofá e aí eu vou ter uma imagem retinha aqui comigo olha só olha só isso aqui dá para ajustar mais para cá ainda e agora ó vou mostrar para vocês como é que tá olha só olha isso pessoal top demais agora tá retinho pessoal acende de novo né o bichinho é forte hein olha só retinho agora do que tava entendeu top demais e eu acho que dá para gente até restaurar depois então imagina se colocar do lado da mesa não só deixar no centro assim na no tripé no menos coloca na mesinha do lado e já era é você teria que voltar normal depois assim ó segure menu para redefinir então a gente segura essa opção aqui ó de menu ótimo você aqui no controle vamos ver a lá redefiniu era assim que tava olha isso como é que a gente deixou né obviamente a gente deixar reta aqui aí aqui vai ficar perfeitinho é isso pessoal espero que vocês tenham gostado dá para assistir um filme ele não tem uma foto própria né você tem que ficar sempre na tomada mas meu é você não usa de mais nada ele um controle tem no wi-fi acabou ou tem drive você põe ali no seu vídeo e assistir também então isso é bem legal pode deixar rodando música porque já tem a caixa de som meu você vai sair com a família vai acampar vai não sei na onde foi no quintal da sua casa no muro com colchão no chão já é uma experiência diferente é diferente mesmo pode prender no tetras pode inverter e olha isso realmente com a luz apagada uma super qualidade você não vai conseguir assistir legal com a luz acesa mas você tem um cantinho você fala assim meu eu vou assistir aqui com a luz apagada você vai ter uma qualidade bem bacana interessante diferenciada e como eu falei para vocês o legal que você não vai ficar reto não tem aquelas boas estão desfocadas já tem Bluetooth já tem wi-fi eu vou deixar o link na descrição para vocês esse aqui veio lá da Bingwood e a gente não foi taxado simplesmente chegou aqui sem taxa nenhuma milão meu frete grátis tá top demais muito melhor do que uma TV de 32 polegadas né diverte muito muito mais provavelmente o lazer acaba sendo bem maior então corre na descrição o que a gente tá comprando sem ser taxado pode ser que você seja também né vou falar que não mas a gente não foi agora na cabeça essa blusa aqui ó é isso é isso deixe o like se inscreve no canal e é isso aí galera valeu